Olá amores e amoras, bem vindos no canal Andréia apaixonada por animais. No vídeo de hoje a gente vem conversar com você sobre os bebedouros corretos para as nossas amadas calopsitas. Então vem comigo, assiste completo, não pula não, que vai ser um vídeo pequenininho, mas muito interessante. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve desse lado aqui, curte aqui e compartilha bastante com seus amigos nas redes sociais. Já são mais de 500 vídeos aqui no canal. Bora lá! Gente, tem muitas pessoas oferecendo água para calopsita num bebedor que não é próprio para calopsita. Eu vou deixar aqui do lado a foto, porque eu não tenho desse bebedor aqui em casa. Vou deixar aqui do lado para você. Vem aí que esse não é bebedor para calopsita. Então, vocês viram? Esse bebedor aí que eu mostrei para vocês na foto, é bebedor para passarinhos. Exemplo, canário, passarinhos, não piscitacidos. O que são piscitacidos? São aqueles que têm um bico curvado. Então, aquele bebedor que eu mostrei para vocês, a sua ave, sua calopsita, vai ter dificuldade para beber água ali. O correto é oferecer água em recipientes assim, olha. Olha, aberto, potinhos abertos. Pode ser assim, pode ser assim. Isso aqui é uma banheirinha, mas vocês estão vendo ali em cima. Não sei se está dando para ver. Tem o menor, que eles bebem água. Esse aqui eu boto muito para eles comerem. Aqui eu faço, boto arroz, boto os legumes, as verduras. Eu gosto de oferecer nesse bem grandão, porque eles comem aqui e não faz muita sujeira. Mas também serve também como, se você tiver desse grandão em casa, se tiver muitas aves, você coloca desse grandão, para vários calopsitas poderem beber água ao mesmo tempo, se elas quiserem na mesma hora. Ou então você usa daquele menor ali, que eu uso para água. Então, é uma dica simples, simples, mas é uma dica preciosa, porque a água, todos nós precisamos beber água e água com a vontade. Imagina a sua calopsita sentir sede e ter maior dificuldade para poder beber a água ali naquele naquele bebedor que eu mostrei para vocês na foto. Então, não custa nada comprar um bebedor correto para suas calopsitas. Elas com certeza vão agradecer. E aí, meu bebê? E aí, meu bebê? Vão agradecer e vão beber muito mais água, com muito mais satisfação e muito melhor. Gente, foi essa dica de hoje, de agora. Olha, lembrando para vocês que eu fiz uma série bem legal aqui no canal, uma série sobre Búzios, Armação dos Búzios. É uma cidade aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, lindíssima, maravilhosa. Então, se você gosta de viajar, são vários e vários vídeos que eu fiz com lugares sensacionais. Vou deixar aqui em cima os links. Mesmo se você não clicar nesse link aqui, só você procurar no canal que você vai encontrar muitos vídeos lindos que eu gravei lá em Búzios, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreve, curta e compartilha. Beijo, fiquem todos com o Senhor Jesus e volte sempre!